Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração, 200 menos 196. Esse foi um pedido feito utilizando as palavras mágicas. Vamos partir agora para uma explicação. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Se você quiser ter acesso aos vídeos exclusivos para membros, torne-se um membro deste canal. Existem várias maneiras que a gente pode resolver essa continha aqui, 200 menos 196. Uma delas é você observar o seguinte. Observe a sequência numérica. Você tem 196, depois vem 197, 198, 199 e, finalmente, 200. Perceba que partindo do 196 para chegar em 197, basta adicionar uma unidade. De 197 para 198, mais uma unidade. De 198 para 199, mais uma unidade. De 199 para 200, mais uma unidade. Perceba, então, que para sair do 196 e chegar até o 200, você tem que adicionar 4 unidades. Sendo assim, 200 menos 196 é igual a 4. Simples desse jeito. Professor, mas existem outras formas de fazer essa continha, né? Você pode mostrar para a gente? Posso sim. Existem várias formas. A gente pode fazer, por exemplo, pedindo emprestado, né? Que é uma das maneiras mais utilizadas por aí. Então, vamos lá. Vamos preparar a continha aqui. Coloquei o número maior em cima. O número menor embaixo. E vamos lá fazer a subtração utilizando a técnica de pedir emprestado. De onde tem zero, a gente não tira 6. Tenta pedir emprestado do vizinho. Só que aqui temos zero também. Então, a gente tenta pedir emprestado do outro vizinho. Aqui temos dois. Vou tirar um daqui. Aqui tem dois. Eu tiro um. Fica um. O um que eu retirei daqui vale 10 na ordem anterior. Como aqui tem zero, ficaria 10, né? Só que eu só vou deixar nove aqui. E vou tirar um daqui também. E vou trazer para a ordem anterior, ficando aqui com 10. Porque o um de uma ordem vale 10 na ordem anterior. Isso significa que a gente pode entender o número 200 como sendo 190 e mais 10 unidades. É ou não é? A gente escreve um número assim só para ficar conveniente para fazer a subtração. Veja só. 10 tira 6, fica 4. 9 tira 9, fica 0. 1 tira 1, fica 0. Como à esquerda do 4 iriam aparecer dois zeros e os zeros à esquerda podem ser ignorados, a gente fica apenas com 4, que é a nossa resposta. Outra forma que eu acho muito legal de fazer essa subtração é trabalhar da seguinte maneira. Como o 200 termina em 0, 0, a gente pode utilizar essa técnica que é muito legal. Veja só. A gente pega o antecessor do 200. Qual é o número que vem antes do 200? É o 199. E a gente pega o antecessor do 196 aqui. Quem é que vem antes do 196? É o 195. Aí a gente vai fazer essa outra subtração aqui. Como a gente pegou o antecessor do minuendo e o antecessor do subtraindo, a diferença entre esses dois números aqui vai ser a mesma diferença entre esses dois números aqui originais. Só que essa subtração é mais fácil de fazer. 9 tira 5, fica 4. 9 tira 9, fica 0. 1 tira 1, fica 0. Então, seria 0, 0, 4, que é o mesmo que só 4. Então, está aí a subtração feita também. Finalmente, eu gostaria de dizer que se você tiver 200 reais e gastar 196 reais, você vai ficar apenas com 4 reais. Ou, por exemplo, se você tiver 200 reais e pagar 196 reais, você vai receber de troco 4 reais. Está na hora de dizer que este vídeo, simples como ele é, foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, tente realizar a seguinte subtração. Quanto que é 300 menos 123? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Os membros aqui do canal terão acesso a um vídeo exclusivo no qual eu faço essa subtração passo a passo, como eu expliquei aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!